Segundo uma pesquisa feita pelo Serasa, 83% dos endividados têm dificuldade para dormir por conta das dívidas. 78% têm surtos de pensamentos negativos devido aos débitos vencidos. 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias. 62% dos entrevistados sentiram impacto no relacionamento conjugal. Você faz parte desse perfil? Será que existe um segredo para sair das dívidas? Por que alguns conseguem e outros não? Neste vídeo compartilharei contigo 5 lições importantes para você transformar completamente sua relação com o dinheiro. Flávia Paixão, CEO da Empreender com Paixão. EdTech premiada internacionalmente especializada em transformar empreendedores amadores em profissionais. Aqui você encontrará o norte que precisa para fazer o seu negócio decolar. Vou te provar que é possível chegar mais longe. Comportamento e controle emocional. Já sentiu aquela vontade que parece incontrolável de comprar? Comente aqui. Eu já paixão. Ansiedade, alegria, frustração. Todas essas sensações podem influenciar nas nossas escolhas econômicas. A jornada para sair das dívidas começa com a capacidade de identificar essas emoções e entender como elas impactam nossas decisões de compra e investimento. Depois é necessário aprender a dominar essas emoções. Só assim será possível ter o controle sobre as nossas ações e, consequentemente, sair da roda do hamster para poder ter uma vida financeira saudável. Por fim, escolha se cercar de pessoas que promovem a educação financeira, seja online ou offline, através de comunidades, grupos, redes sociais. Aprender com as experiências de outros e compartilhar as suas próprias pode reforçar suas estratégias de gestão emocional e financeira. Além disso, o compromisso público pode fazer com que você pense duas vezes antes daquela comprinha desnecessária. As armadilhas do parcelamento. Parcelar compras se tornou um hábito frequente no nosso dia a dia. Pode parcelar em quantas vezes? É uma pergunta comum nos corredores de lojas e nas páginas de checkout online. Mas você já parou para pensar no verdadeiro custo que essa conveniência pode ter? Poder alcançar aquilo que deseja agora sem ter que pagar tudo de uma vez. Parece ideal, não é? Contudo, o que muitas vezes não percebemos é que essa facilidade vem com um preço. E não estou falando apenas de juros. Os juros embutidos nas parcelas, embora pareçam pequenos no início, acumulam-se rapidamente, transformando um bom negócio em uma dívida considerável. Além disso, o parcelamento pode mascarar a real capacidade de pagamento do consumidor, levando a um ciclo de compras que excede o planejamento financeiro pessoal. O resultado? Um orçamento mensal comprometido. Por isso, cada decisão de compra parcelada deve ser considerada cuidadosamente. Você realmente precisa desse item agora? Ou pode planejar uma compra à vista no futuro? Potencialmente economizando muito mais? O valor dessa parcela somada a todas as outras faz parte do seu orçamento verdadeiramente? Esta reflexão não é apenas sobre economizar dinheiro, mas sobre reavaliar nossas necessidades e desejos. Uma chave crucial para conquistar não só a estabilidade, mas também a prosperidade financeira. Quando o endividamento é positivo, ao contrário do que muitos pensam, nem todas as dívidas são prejudiciais. Existem momentos em que assumir um compromisso financeiro pode impulsionar seu crescimento pessoal e profissional. Imaginemos um empreendedor que decide tomar um empréstimo para adquirir equipamentos modernos. Este investimento inicial, embora signifique uma dívida no presente, prepara o terreno para maiores lucros e eficiência operacional no futuro. Tomar crédito pode ser uma alavanca poderosa para oportunidades que, de outra forma, seriam inacessíveis. Outro exemplo é comprar uma propriedade para iniciar um negócio pode requerer um financiamento imobiliário. Ao analisar cuidadosamente as condições de mercado e a viabilidade do projeto, essa dívida transforma-se em um trampolim para a realização de um sonho e a construção de um legado. Importante é, portanto, discernir entre endividamento imprudente e estratégico. A educação financeira entra como uma ferramenta crucial nesta etapa, ajudando a distinguir boas e más oportunidades de crédito. Ter um plano de negócio sólido e realizar projeções financeiras detalhadas são práticas essenciais que minimizam riscos e maximizam os benefícios do crédito. O segredo está no planejamento e na gestão consciente das obrigações financeiras. Empreendedores bem-sucedidos não veem o crédito como um fardo, mas como um recurso que, se bem utilizado, potencializa suas capacidades de investimento em inovação. A chave é sempre assegurar que o retorno previsto do investimento supere os custos do endividamento. O custo do dinheiro e a gestão eficiente dos recursos. Entender o verdadeiro custo do dinheiro é crucial para qualquer pessoa que deseja alcançar a estabilidade e prosperidade financeira. Frequentemente caímos na armadilha de usar recursos próprios ou recorrer a cartões de crédito sem pensar sobre os encargos que acompanham essas escolhas. É essencial não apenas olhar para a soma imediata, mas entender todos os juros e taxas que se acumulam ao longo do tempo. Ao fazer isso, você evitará surpresas desagradáveis e tomará decisões mais informadas que alinham suas necessidades de curto prazo com seus objetivos de longo prazo. A gestão eficaz dos recursos vai além do simples cálculo de custos. Ela envolve a criação de um planejamento robusto que justifique cada investimento feito. Quando você investe em sua empresa ou em si mesmo, deve ter um plano claro de como esse investimento retornará. Não apenas em termos monetários, mas também em crescimento e oportunidades. É assim que transformamos passivos em ativos, dívidas em divisas, educação financeira e planejamento do negócio. Em uma pesquisa do Sebrae, demonstrou que das empresas que fecharam suas portas, 59% planejaram para no máximo 6 meses ou não fizeram nenhum planejamento. Isso destaca a crítica e importância do planejamento a longo prazo. Encare isso como missão, não apenas como uma obrigação. A capacidade de prever e se adaptar às mudanças do mercado pode definir a trajetória do seu negócio. Empreendedores de sucesso são aqueles que não apenas planejam, mas executam seus planos com precisão e adaptabilidade. Isso envolve diferenciar seus produtos e serviços, entender profundamente seu mercado e nunca parar de aprender. Planejar meticulosamente seu negócio é como traçar um mapa para um tesouro. Cada decisão informada e cada passo calculado aumentam suas chances de alcançar a riqueza duradoura. Portanto, motive-se para adotar uma gestão eficiente e responsável. Isso significa não apenas entender o como, mas o porquê das finanças. Integre o aprendizado contínuo em sua rotina diária e veja como cada lição pode ajudar a moldar decisões financeiras mais inteligentes. Com a mentalidade correta e uma gestão financeira inteligente, você pode converter em um ativo, impulsionando o crescimento sustentável e a prosperidade em suas finanças. Portanto, encare o crédito não como um inimigo, mas como um aliado no caminho para o sucesso financeiro e empresarial. Lembre-se, a chave para sair das dívidas não está apenas em ganhar mais, mas em gerir melhor o que já possui. Com sabedoria e equilíbrio emocional, avance com confiança, sabendo que cada passo consciente é um passo em direção à sua liberdade financeira. Parabéns por ter assistido até aqui. Você está no caminho certo. Se você já compreendeu que a educação financeira pode transformar vidas, não fique com esse conhecimento só para você. Compartilhe com seus amigos esse vídeo e não pare por aqui. Continue sua jornada rumo ao sucesso financeiro. Clique no vídeo que vai aparecer na tela e faça um Paixão Flix. Lembre-se que você não está mais só. Agora você empreende com paixão. E aí Tchau! 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 Obrigado.